As operadoras competitivas investiram 6 bilhões de reais no Brasil. A cada ano, esse valor aumenta. Como é que as operadoras competitivas podem fazer mais pelo Brasil? Olha, o grande desafio é fazer, aumentar o retorno, a produtividade do investimento feito. Não só o retorno financeiro, mas fazer com que cada real investido em rede produza mais atendimentos, melhor qualidade. E para isso a gente tem que reduzir o custo do investimento. Investir no Brasil é muito caro. Antes de contratar um engenheiro, você tem que contratar um advogado. Isso não é bom. Tem que contratar um advogado para enfrentar uma prefeitura, para enfrentar a questão de direito de passagem, direito de uso de postes. Então existem óbvices por todos os lados. E isso representa custo e perda de tempo. Então, os mesmos 6 bilhões poderiam render muito mais em quilômetros de fibra, em clientes atendidos, em serviços melhores, se nós tivéssemos um ambiente menos hostil ao investimento. Aqui no seminário da Telcomp, eu entrevistei várias operadoras competitivas e todas elas colocaram um problema sério, o compartilhamento não acontecendo. Como é que você enxerga essa questão? Por que o compartilhamento de rede é tão difícil no Brasil? Olha, nós temos uma questão de regulamentação. Existia uma expectativa de um mercado de atacado que não se materializou. As operadoras hoje, elas, então, tem que partir para duplicar redes. Agora, com o trabalho da Telcomp, nós estamos tentando racionalizar isso, fazendo as operadoras competitivas investirem em conjunto, compartilharem investimentos. Mas as redes legadas, praticamente, o nível de compartilhamento é muito baixo. Então, isso leva a investimentos redundantes. Em vez de eu estender a rede, eu tenho que construir rede em um lugar onde já existe rede. Isso fica patente nos postes das grandes cidades. Quando vê aqueles postes em mente, com cargas de fios enormes, de cabos enormes, tudo bem, aquele é um pouco de desordem, é. Mas também é uma questão de você não ter alternativa. Ou você faz a sua rede, ou você não ter alternativa para atender clientes. E as operadoras competitivas, elas vão, estão em vários lugares do Brasil, mas nos grandes centros, elas têm que estar. Porque é onde está o cliente, é onde está o dinheiro. Então, para ela ir para o interior, ela tem que botar um pé aqui também. Não funciona de outra maneira. Então, isso é um dilema que a gente tem hoje. Com o mercado eficiente mais funcionando de uma maneira mais adequada, os custos, os investimentos seriam mais inteligentes. Você poderia estender a sua rede e não duplicar tanto quanto a gente duplica hoje. A economia digital. O Brasil está preparado para a economia digital? Esse também foi um tema aqui do seminário. Para você, a economia, o Brasil, ele está se adequando ou ainda precisa fazer muito para ficar na era da economia digital? Olha, eu acho que nós estamos avançando muito rapidamente. Acho que o primeiro fator é a propensão do brasileiro para aderir às novas tecnologias, que é muito diferente do que acontece na Europa. Na Europa, a grande dificuldade das operadoras de oferecer, por exemplo, redes de alta velocidade para as residências, é que as pessoas não querem. As pessoas não têm o que usar, não têm motivação para usar. E o brasileiro não. Ele tem um enorme apetite para consumir isso. O que temos que fazer é entregar mais redes a melhores preços. E o que temos que fazer é entregar mais redes a melhorar.